Galera, é hora de descobrir se o nosso PC baratinho para jogar Adrenaline também consegue bater uma bolinha. Hum, né? Fala galera, estamos aqui para mais um teste com o PC baratinho e atendendo a pedidos nós vamos experimentar o PC com os games FIFA e PES. Vamos ver como é que o PC baratinho vai lidar com os jogos de futebol dessa geração. Antes de falarmos dos jogos em si, nós temos uma mudança no hardware do PC baratinho e não tem nada a ver com componentes não vencendo o tranco. O que nós temos aqui é, nós utilizávamos desde o começo um A8 5600, é um processador, uma PU da AMD já com alguns anos de mercado, já foi substituída. Então, como a nossa intenção é montar um computador que vocês tenham facilidade de encontrar as peças para montar também um semelhante, nós vamos trocar o A8. 5600 por um novo processador e nós tínhamos duas escolhas nesse caso. Nós poderíamos substituí-lo pelo seu modelo atual, que é o A8 7600, é basicamente a mesma PU só atualizada em questão de arquitetura de processador, do núcleo de processamento e coisa e tal. ou nós também tínhamos disponível o FX6300. Ambos os processadores estavam com preços semelhantes, uma diferença que muitas vezes não passa dos R$50 entre um e outro. Então, nesse caso, agora nós estamos trocando para o FX6300. A diferença entre eles é a seguinte, o FX, é da linha aí já mais entusiasta da AMD, não conta com gráficos integrados. Então, se você quer montar um PC e inicialmente quer, talvez não, ter que comprar a placa de vídeo, quer já jogar alguma coisinha nos gráficos integrados, o A8 pode ser uma opção mais interessante. Agora, se você quer já montar o PC e já vai comprar a sua placa de vídeo, é mais interessante mesmo você já partir e comprar o FX6300. Além da questão de não ter os gráficos integrados, o FX6300 tem uma vantagem, tem algumas vantagens em relação ao A8. A primeira delas é o número de núcleos de processamento. Então, enquanto o A8 tem quatro núcleos apenas, para ter espaço aí para os seus seis núcleos de processamento gráfico, nós temos com o 6300 seis núcleos apenas de processamento. Então, nós temos aí mais poder de processador. O FX também, por ser da linha FX, ele tem aí mais facilidade na hora de ser overclockado. Então, se você quiser, quem sabe, extrair um pouquinho mais de performance dele, é mais fácil. Outra diferença importante entre o FX6300 e o A8, para você levar em consideração, é que o A8 7600 é um APU mais recente. Então, ela já tem aí os núcleos de processamento dela, o codinome é rolo compressor, os Steam Roller são aí núcleos de processamento mais recentes, então eles têm uma eficiência energética melhor, ele consome menos e entrega mais desempenho. Enquanto o FX6300 tem essa desvantagem de ser um processador um pouquinho mais antigo, ainda está na arquitetura Piledriver, que é o batch stack, traduzindo, ele já tem uma eficiência energética menor, ele consome mais em relação ao novo. Mas, normalmente, no computador, essa questão de consumo não é nada que vá avacalhar com sua conta de luz, então, meio que não importa tanto, não precisa se preocupar tanto com essa questão. Bom, com essa nossa mudança, então, a nossa configuração é a seguinte. A nossa placa de vídeo continua sendo a GeForce GTX 750 Ti. Eu conversei com o pessoal, eu, ao longo da BGS, alguns pegaram a 750. Quando você encontrar essas duas placas, leve em consideração principalmente a memória disponível. A 750 tem 1 GB, enquanto vocês percebem aqui que a 750 Ti tem 2 GB de memória. Em alguns momentos, esses 2 GB vão ser bastante úteis em games Full HD em resolução alta. Então, não vai ser um salto muito grande de performance entre os dois modelos, mas é bom lembrar que você tem o dobro de memória e, em alguns momentos, texturas mais altas e qualidades mais altas pedem mais GB disponíveis na sua placa de vídeo. Nós estamos continuando com ela porque, apesar de novos modelos terem saído, a 950 por parte da NVIDIA, toda a linha R9 300 da AMD, as placas novas já estão sob a influência de um novo valor do dólar, então, elas estão chegando bem caras. Nosso PC baratinho tem aquele intuito de não ser muito caro. Então, nós estamos continuando com a 750 Ti, que ainda é encontrada por preços mais ou menos na casa dos R$ 500 a R$ 600, e, com isso, a gente consegue manter o nosso preço baixo. Ela tem essa vantagem também de não precisar de uma fonte muito potente, então, ela não encarece o computador como um todo. Ela funciona em praticamente qualquer fonte encara uma 750 Ti por conta do seu baixo consumo. Processador. Então, nós temos aí o AMD FX6300, o codinome da geração dele é Vixeira. E agora nós temos aquela vantagem que eu falei. Veja que nós temos seis núcleos de processamento e temos aí seis threads. Eu vou começar, então, a nossa bateria de testes com o FIFA. Vamos dar uma olhada como configuramos o game. Ele está já aqui em Full HD, que é a meta do nosso PC baratinho, né? Jogar games em 1080p. A qualidade está alta e eu sou um otimista, então, já está aqui em 4X o MSAA. E nós não vamos limitar os frames. Quando você for jogar, a melhor configuração é muito provavelmente travar em 60 frames, até porque seu monitor, muito processivelmente, só faz 60 Hz. Então, ficar passando dos 60 frames por segundo é desperdiçar performance no seu sistema. Como a gente quer ver até onde o PC baratinho chega, a gente não vai limitar ele, ele vai gerar quantos frames ele for capaz, mesmo que a gente nem veja eles. E isso é o PC baratinho. E isso é o PC baratinho. Bom, duas coisas que dá para perceber é que já na animação de introdução teve tanto tearing, tanto tearing que a coisa ficou horrível. E também outra coisa que dá para perceber o pessoal que vem acompanhando a série é como agora nós temos muito mais ali no canto esquerdo, onde a gente está monitorando o sistema, como a gente tem muito mais núcleos agora. Então, agora são seis núcleos, você vê cada um, o consumo de cada um deles, a gente consegue ver vantagem de agora ter um processador aí, com seis núcleos de processamento. Vou cair aqui num jogo rápido, vamos para um clássico regional aqui do Sul. e ao longo de todo o menu dá para perceber que ele está sempre segurando legal acima dos 60 quadros por segundo. Vamos ver como está a performance naquelas telas de introdução de jogo. Agora a gente já começa a sentir a mecânica do jogo fazendo as coisas pesarem um pouquinho mais e você vê que na introdução nós temos aí uma oscilada abaixo dos 60, mas vê que a gente está... agora deu uma oscilada mais pesada, caiu para aí os 37 frames por segundo. mas em geral é uma coisa assim, nunca caiu abaixo dos 30 frames, então nunca ficou aquela coisa terrível, graficamente falando, aquela coisa da fluidez se perder, né, do vídeo. E em compensação, a maior parte do tempo, na verdade, oscila entre 40 e 60, então a introdução está indo legal. Vou pular aqui algumas coisas, porque o que conta mesmo para a gente não é nem essas tapagaiadas aqui não, que é o gameplay. A placa de vídeo travou em 100%, nós estamos tirando todo o potencial da 750 Ti e o resultado disso é... você vê que a gente está rodando o game muitas vezes na casa, principalmente durante o gameplay, né, acima dos 100 quadros por segundo. Tem essas quedas de frames em câmeras diferentes, closes, mas em geral o game está rodando muito... está rodando muito acima do que necessário. Quando você for realmente jogar, trava nos 60, vai ter a fluidez, vai evitar o tearing e ainda por cima não vai ficar forçando tanto o sistema, né, o sistema trabalhando aqui, a placa de vídeo trabalhando a 100%, ela poderia muito bem ligar o Vsync e ver a quanto trabalha. Até poupar um pouquinho de esforço da parte dela, já que, como nós estamos numa tela aí, estamos capturando esse vídeo a 60 frames por segundo, a gente nem está... você nem está vendo os 120 frames que ela está gerando, tem muito frame aí que jamais será visto e a 750 Ti está passando trabalho sem necessidade. Muito tearing, muito tearing, por favor, liguem, travem em 60 ou em 30 dependendo da performance do seu computador. Goleiro, volta para o gol. E tomei o gol. Ok, eu tentei. Bom, mas nossa conclusão é que está mais do que sobrando o PC baratinho. Eu vou até agora fazer o seguinte, vou ligar o Vsync e vamos ver o quanto de computador está sobrando aqui para rodar o FIFA. o mesmo esquema, o mesmo esquema, de novo, estamos passando a mesma partida novamente, só que dessa vez nós travamos em 60 frames, nosso computador está preocupado só em atingir eles e não mais que isso. Ver que as cenas de introdução continuam tendo aquelas quedas para 30 frames, tá? A placa de vídeo continua trabalhando em 100%, porque ela está até em cima da capacidade dela, não está conseguindo entregar 60 frames o tempo todo. Mas vamos ver o que acontece no gameplay, que é onde a gente vê que ela estava sobrando mais. Bom, agora com o gameplay, que antes ela fazia seus 120 quadros muitas vezes, você vê que agora estamos rodando o jogo cravado em 60, acabou com o Terrain e veja que não está sendo difícil para esse PC rodar FIFA, ele está com a placa de vídeo operando a 60% da sua capacidade e os núcleos, os seis núcleos do FX estão aí 40%, 30% de uso cada um. Então, se você tem alguma dúvida, PC baratinho sobra para rodar FIFA. Sou eu que não sobro para jogar FIFA não, está difícil. Bom, tirada a dúvida, FIFA vai tranquilo, liga, trava aí os seus frames em 60, que vai inclusive sobrar literalmente sistema por aqui, e a placa de vídeo às vezes cai quase para baixo do 50, não faço, não, não, cai quase para baixo do 50% de consumo. Agora é hora de nós encararmos a rival, vamos dar uma olhada como está rodando o PES 2016. Acabamos nós, então. Primeiro, vou abrir as configurações do jogo para vocês darem uma olhada como a gente vai jogá-lo. Bom, aqui a gente tem o mesmo problema que a gente encontrou no PC que a gente fez o gameplay quando o jogo saiu. Por algum motivo ele está me limitando à resolução HD, não está indo até Full HD. Isso não é uma exclusividade do PC baratinho, tem muita gente reportando esse problema, o nosso PC de gameplay é muito mais potente, então não é uma relação de hardware, mas tem aí os jeitinhos, quem tiver esse problema faz o seguinte, vem aqui, as propriedades do arquivo de settings, vai estar junto com o executável lá na pasta onde está instalado para a Evolution, vai ter um arquivo settings, vem aqui na compatibilidade, e pede para ele executar em Windows 8, tratar, porque nós estamos aqui rodando Windows 10, como se fosse Windows 8 e desliga aqui o dimensionamento em configurações de DPI alto e tenta de novo, mas dessa vez executando como administrador e então, travou? Não, cá está, e olha só, surgiu a opção Full HD. O PES 2016 é um jogo que foi portado da geração passada de consoles, não é um port vindo do Xbox One e do Play 4, ele está vindo aí um híbrido bizarro com coisas da geração passada como o 360 e o Play 3, nós sabemos como esse hardware está defasado, a Konami não teve nenhum cuidado na hora de trazer esse game para o PC e aí acontece esse tipo de coisa, o Windows 10 é um sistema que aparentemente tem bug e insiste em pôr em HD. Não temos muitas opções, você vê que a gente só pode escolher qualidade baixa, média e alta, e não tem nenhum lugar falando para a gente desligar o Vsync ou travar os frames, ou seja, o jogo por padrão deve fazer isso e a gente não vai ter como controlar, então vamos, temos que estar cientes que o jogo estará sempre travado a 60 frames por segundo. Bom, estamos aqui no menu já do jogo e gente do céu, está rodando a 12 frames por segundo e olha que coisa curiosa, ele está rodando muito mal, mas a gente vê que a placa de vídeo está aí operando 83% e os núcleos de processamento também não estão no limite. Mesma coisa com a RAM, nós temos 4GB de RAM e veja como está ocupando 1,5 e está rodando desse jeito e é assim toda vez, toda vez que a gente abrir o menu do PES por algum motivo ele começa desse jeito terrível, é alguma coisa do porte e até quando bato o controle eu tenho aquele atraso e tcharam 60 frames eu não sei porquê mas toda vez que a gente abre o Pro Evolution é essa coisa, agora o menu já está fluindo direitinho travou em 60 frames é coisas do porte da Konami que é bastante discutível como esse jogo chegou no PC vamos cair numa partida então e vamos ver a performance in-game porque o menu travadinho a gente sobrevive vai bom, méritos do Vsync travando o game em 60 frames vocês percebem que nós temos dificilmente caindo muito dos 60 e o sistema com um consumo relativamente ocioso em alguns pontos processador girando a casa dos 30 a 60% os vários núcleos dele e a placa de vídeo trabalhando aí meio tanque 50, 60 agora que ela teve um aumento aí os gráficos não estão lá grandes coisas por conta do porte híbrido aí com coisas ainda da geração passada então realmente não era para ser um desafio rodar Pro Evolution puxo no nosso PC baratinho ok, vou pular aqui introdução já tivemos uma ideia diferente do FIFA que caiu para uns 30 frames em alguns momentos você vê que o PS está tranquilaço rodando as 60 o tempo todo e a placa de vídeo nem está sendo toda utilizada vamos experimentar o gameplay processador na casa às vezes vocês notam que tem umas engasgadas não sei se vocês percebem ali quando começou o jogo os primeiros segundos foi meio engasgado esse lateral começou com uns frames aparentemente caindo mas é engraçado que a gente registra tanto no no tanto no nosso monitoramento ali na esquerda que é usando o HW Monitor quanto na direita com aqueles minúsculos frames que mal dá para ver que quem está fazendo esse controle é o Steam eles continuam registrando 60 frames mas o jogo visivelmente tem queda de frames a nossa única explicação é realmente problemas da otimização ele continua tratando como se estivesse rodando a 60 frames mas nitidamente tem alguma coisa errada que perdeu fluidez acontece ao longo do jogo mas não é o tempo todo e não importa o hardware não é culpa do PC baratinho não vocês veem que o PC baratinho em si a placa de vídeo está no tédio operando a 30% de sua capacidade os processadores os vários núcleos de processador também ah deixei passar então o nosso PC teria condição de rodar muito mais que isso como ele estava fazendo no FIFA rodando o jogo a 100 quadros por segundo como o jogo não nos dá a opção de fazer 100 e desabilitar o travamento dos quadros a gente não sabe até onde iria o PC baratinho eu chutei ruim mas dá pra ver que está sobrando muita coisa aqui do nosso hardware outra queda visível de frames e de novo continua registrando 60 não consegui perceber esse jogo está otimizado que é a minha cara está horrível 15 minutos do jogo tudo a zero Konami deve levar a gente nós gamers de PC um pouquinho mais a sério e fazer o jogo chegar um pouquinho melhor pra gente de novo de novo está um pouquinho esquisito o jogo registrando 60 frames a galera às vezes nos pergunta pelo YouTube se é normal aparentemente é normal pelo menos do PES esse começo estranho dessa engasgada e o jogo inclusive nos dizendo que está rodando a 60 frames no nosso monitoramento é esquisito é ai jogo mal portado é fogo te conforta que quando engasgar o PES só você lembrar que ele é um jogo portado da geração passada e feito errado acho que isso não conforta nada consegui 60 frames um golzinho pra ficar bonitinho no vídeo pra parecer que o jogo legal e como vocês podem ver um computador baratinho também fez um gol e está sobrando pra rodar FIFA então galera em termos gerais FIFA e PES são duas franquias que costumam ser bem permissivas em termos de hardware você consegue rodar elas normalmente em computadores não muito potentes então é óbvio que o PC baratinho que já encarou coisas bem mais pesadas vai passar tranquilo pra jogar esses dois games galera então esse aqui é o nosso vídeo a troca do processador do nosso PC baratinho na hora de atualizar o nosso A8 já era muito antigo o FX foi a opção que nós pegamos aqui mas pra quem quer gráficos integrados e um processador mais eficiente tem também a opção do A8 que também sai uns reais pouca coisa mas sai um pouquinho mais barato pessoal pra não perder aí nenhuma das nossas experiências com o PC baratinho principalmente com os próximos jogos futuros lançamentos a gente vai pôr pra rodar aqui e Battlefront e Fallout são jogos que estão prometendo ser um desafio tanto pra esse cara não deixe de assinar o canal ou ficar lá de olho no Adrena que vocês veem todos os nossos novos vídeos e testes com ele nos vemos aí no próximo conteúdo um abraço galera temos dois lançamentos novos essa semana e chegou a hora de tirar o pó do PC baratinho e experimentar ver se eles estão bem otimizados se vão conseguir rodar legal nele Metal Gear Solid Phantom Pain e Mad Max são os dois lançamentos que nós vamos dar uma experimentada aqui e...